Então fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo e galera, tamo aqui dessa vez para dar continuidade aos testes como eu comentado no vídeo anterior da Radeon 7, então eu acabei atualizando o driver que lembra no outro vídeo não apareceu as informações aqui, agora já tá aparecendo ela tá um pouquinho quente porque eu tava testando, ela tá em 40 graus, mas antes ela tava em 30, quando tava em idle e aqui eu deixei tudo em estoque, não mexi em nada, ela tá com o VD fábrica rotação dos coolers, tudo certinho com o VD fábrica aí vamos testar em alguns jogos, eu vou começar pelo Red Dead Redemption aí a plaquinha tá aqui ó, bonitona, ela é bem fria, eu achei que ela seria mais quente só que ela é meio barulhenta a rotação dos coolers dela, ela é meio barulhenta eu ia fazer a captura de tela, mas aí resolvi fazer aqui com a GoPro mesmo a primeira linha aqui de cima é tudo sobre a placa de vídeo temperatura, uso, clock da GPU e aqui é os coolers, essas duas últimas informações a segunda linha é a memória da placa de vídeo, uso e clock da memória terceira linha é tudo sobre o processador, clock, uso, temperatura e o consumo a RAM tá aqui na quarta linha e aqui a quinta linha é o... tá rodando em Vulkan com o... com o FPS ali do lado aqui eu vou tá mostrando pra vocês o... a qualidade tá... Full HD, sem V5, sem nada aqui tá no meio equilibrado, né, eu sempre jogo assim com todas as minhas placas de vídeo é... tá bastante coisa no Ultra, Médio, X16 ali, tem bastante coisa no Ultra, praticamente tudo ali tá sem o FSR e vai rodar em Full HD nativo vou colocar aqui pra rodar bom, então aí vai começar a rodar o teste, eu consegui aumentar um pouquinho o tamanho das letras e números e no final a gente vê o resultado lá ok eu fiz o Instagram Obrigado. Bom, então aí tá a média final ali, ó, 80 FPS. Como vocês puderam ver, a placa ela chegou a bater 68 graus. Então é uma placa que não é quente pelo consumo que ela tem, né? E assim, uma coisa que eu percebi que quando ela chega nos 60 graus, próximo dos 60, ela já vai direto pra 75% da velocidade dos coolers. Então ela é uma placa que faz um pouquinho de barulho. Mas isso porque o gabinete tá aqui aberto. Se deixar fechado, ela não escuta tanto. O uso de memória foi tranquilo da placa de vídeo, né? O processador, desconsiderem a temperatura dele, que ele chegou a 90 graus ali em alguns momentos do teste. Mas é um Ryzen 5 2600X. E eu tô usando um cooler meio básico, né? Mas é o que eu tenho pra hoje. Então, eu acredito que não vai afetar o teste diretamente, né? Mas o bom seria ter uma refrigeração melhor. Vou providenciar isso. Então vamos para o próximo teste. Bom, então aqui estamos no Sons of the Forest, certo? Que é um jogo substituto do The Forest, né? A continuação. Ele ficou bem pesado. Então aqui tá Full HD, tela cheia. Deixa eu ver os gráficos aqui, ó. Colocar no Ultra, eu acho. Aí, ó. Vou colocar no Ultra e aplicar do jeito que tá. Então tá tudo no Ultra. Eu só queria ver o Vsync, ver se tá ativado. Não, tá desativado. É que eu acho que talvez aqui no menu seja 30. Vamos jogar sozinho. Vou entrar no mapa que eu tenho aqui. Bom, então aqui dentro do jogo, no The Forest, né? Tá aquelas configurações no Ultra, como eu mostrei. Que eu tinha começado a fazer uma cabaninha aí, mas... Né? É, tá usando mais memória que o... Que o Red Dead, memória de vídeo, no caso, da placa de vídeo. A placa não tá usando 100%. Tá entre 80 e 90. Até agora eu não vi passar de 90. Mas o jogo tá muito bonito. Muito bonito. Tá rodando próximo dos 60. Esse jogo é realmente muito pesado pra rodar no Ultra, né? E... Temperatura dela ali bem tranquila. 63, 60 e poucos graus. Não achei preocupante a temperatura dela. Bem tranquilo. Eu pensava que ia rodar com mais FPS, talvez, nesse jogo aqui. Porque a placa poderosa dessa devia rodar melhor. Ela tá dando uma engasgadinha. Não tá 100% como tava no Red Dead lá. É, mas dá pra jogar. Dá pra jogar tranquilo. Bem tranquilo. É, não tem muito o que testar nesse jogo, né? É só andar no meio do mato. É o lugar mais pesado que tem já. O problema é se fosse... Na praia ele fica com a FPS muito alta. Então o bom é sempre andar aqui no... No meio do mato aqui. Porque aqui tem bastante sombra e vegetação. Pesa bastante. Mas dá pra rodar tranquilo. Ixi. Vamos até pro próximo jogo, então. Dá pra dizer que tem uma média de 60 FPS pra não... Né? Por aí. É. Tem uma base de 60 FPS bem tranquilo. Bom, então beleza. Vamos pro próximo jogo. Vamos testar lá. Bom, então, aqui dentro do CSGO, né? Eu vou tirar um pouquinho desse volume aqui. Estamos aqui dentro do CSGO. Vamos olhar a qualidade gráfica. Vídeo. Aqui ó, tá Full HD. E tá tudo no máximo que tem aqui. Ele puxa tudo automático no máximo. E ó, tá tudo no máximo. FXA, vou ligar. Esse aqui trilinear, vou colocar o X16. E é isso. O restante ele já puxa automático tudo no máximo. Então eu vou aplicar alterações. Bom, galera. Então aí, consegui colocar o MS Afterburner alterando as opções de inicialização do jogo. Porque senão fica muito ruim de ver o FPS pequenininho que tem ali do jogo no canto direito. Então assim, fica melhor pra vocês observarem a taxa de FPS, né? Ali ó, tá. Ele varia de próximo dos 200 FPS. O problema é que eu não enxergo direito o meio da tela porque a câmera tá bem na minha frente. Mas tá aí. Vamos dar uma jogada. Esse mapa aqui também não é um bicho de pesado. Opa. Esse aqui ia ter acertado. Caralho. Bicho piruleta. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Quer ver eu morrer agora? Mas que dúvida. Eu não enxergo os caras. Ué. O que você maluco tá fazendo? Não tô entendendo o que eles tão querendo fazer. Mas enfim, vamos jogar. É, o jogo tá tudo no Ultra. Tá tudo no Ultra. Então tá... Opa. É tranquilo. É que o CS é um jogo leve, né? Olha lá. Usa 80% da placa. Nem... Nem termina. Nem usa muito, né? Bem tranquilo. Eu também não tenho muitos jogos aqui instalados aqui pra testar. Mas é que... Mas é que daí eu consigo pelo menos testar no CS, né? Que é um jogo que o pessoal joga bastante. Mas ela roda tranquilo. É que nem eu sempre falo. Rodou o... O Red Dead lá vai rodar a maioria dos jogos, né? Eu poderia ter uns jogos mais recentes comprados. Tipo Cyberpunk. Mas eu não tenho nenhum desses comprado. Então eu vou ficar devendo. Mas já dá pra ter uma bela de uma noção, né? É uma placa bem diferente. Porque não é muito comum de você ver. Mas enfim. Ali, ó. Mas então vamos pro próximo jogo. Vai ser o... O último jogo. Bom, então tô aqui no Rust. É um jogo que o pessoal não testa muito. Mas ó. Tá aqui em Full HD. Sem Vsync. Os gráficos tão no 4 aqui. Eu poderia puxar no máximo, né? Mais um. Aí. Colocar tudo no máximo aqui. Porque... Eu acho que essa placa roda tudo no máximo. Esse aqui também. Vou colocar... Esses aqui. Habilitar. Aquele ali é da NVIDIA não. Esse aqui tem que deixar desabilitado. Esse aqui eu vou deixar assim mesmo. Aí. Tá tudo no máximo. Vou entrar no servidor que a gente tava jogando aqui. Vamos ver como se comporta. Bom, galera. Tamo aqui dentro do jogo, então. Vou sair aqui pra fora da nossa base aqui. Vamos dar uma voltinha ali por fora pra ver como que tá. Meio ruim de jogar com todos esses números na tela, mas... Esse é um jogo que usa tudo que tem. Não digo que ele dá mais FPS, mas ele usa tudo que tem da placa de vídeo, do processador. Ali ó. Tá usando um monte. A placa de vídeo tá usando quase 13 GB. Essa placa, quem sabe, o jogo não consiga usar os 16 GB, porque ela é HBM, ela consegue fazer a transferência, o processamento mais rápido. Mas, ó, a memória RAM tá usando praticamente os 16 GB. E a placa de vídeo, ela não usa GPU em 100%. Tá 80 FPS, mas é um FPS bom pra esse jogo. Tá num lugar meio aberto aqui. Vamos dar uma volta no... Aqui o mapa aqui. Dar uma volta aqui em redor da casa aqui e tal. Não precisa muito, né? Porque o jogo é isso aí, não tem muito o que fazer. Bora se tivesse alguma... Rocket e tal pra... Pra poder dar explosão. Tá chovendo também. Tá bem tranquilo. Roda o jogo 100% no Ultra bem de boa. Aqui tem um monte de coisa. E tá em Full HD sem... É, o V-5 tá destravado, ele já deu pra ver. Então tá show de bola. A placa de vídeo fria. Eu achei ela muito fria pelo tamanho da placa. Tudo bem que ela é triple fan e... E ela, ó lá, ó. Chegou perto de 57 graus ali, ela já começou a aumentar os fan pra 75%. Ela deve ser programada assim de fábrica já pra funcionar dessa maneira. Mas, enfim. Aqui eu vou... Vou terminar o teste aqui. Mostrar pra vocês a placa ali e finalizar o vídeo. Bom, então esse foi o vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu poderia ter trazido mais vídeos, mas eu não tenho muitos jogos recentes aí pra testar. Já dá pra ter uma noçãozinha de como funciona. E aqui tá a placa, ó. Aqui rodando bonitinha. 57 graus. Bem tranquilo. Roda tudo o jogo atual. O bom é que ela tem bastante memória. De vídeo, né? Só que ela não é uma placa muito forte, sabe? Ela só tem memória de monte. Né? Mas, enfim. Espero que tenham gostado do vídeo aí, dos testes. Né? Que foi possível fazer. Eu não tenho muito jogo. Quem sabe vocês queiram comentar algum jogo aí, que queiram ver os testes. Mas, eu já trouxe os jogos mais pesados que eu tenho aqui, né? Eu acabei nem trazendo o GTA V, porque o GTA V é mais leve que o Red Dead. Mas, enfim. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. E valeu, falou e fui!